Como vimos no episódio anterior, a Lei de Habilitação, aprovada em 24 de março de 1933, permitiu a Hitler controlar o poder político alemão de forma praticamente inquestionável. Mesmo assim, alguns obstáculos ainda existiam para que o chanceler da Alemanha se transformasse no Führer. O primeiro obstáculo era a presidência de Paul von Hindenburg. Hindenburg, além de ser uma personalidade extremamente admirada na Alemanha, ocupava como presidente a função de comandante supremo do exército. Isso tornava praticamente impossível para Hitler se opor abertamente ao presidente. Restava ao líder nazista esperar pelo destino. Hindenburg só deixaria de ser um empecilho ao morrer, e nada poderia ser feito contra a presidência da república até esse dia chegar. O segundo obstáculo era interno ao nazismo. As sessões de assalto, conhecidas como SA, as milícias do partido nazista. Lideradas por Ernst Holm, as SA serviram aos interesses de Hitler durante sua caminhada rumo ao poder, realizando conflitos armados que silenciavam a oposição ao partido nazista. Com a chegada do nazismo ao poder, Holm ambicionava fundir o exército as SA, assumindo o comando absoluto das tropas. Seu argumento se baseava no tamanho das milícias nazistas frente ao exército. Limitada pelo Tratado de Versalhes, as tropas do exército contavam com apenas 100 mil soldados. As SA, em 34, eram compostas por mais de três milhões de membros. Hitler dependia do apoio do exército para se manter no poder. Ele prometeu aos militares a expansão das tropas do exército. Essa promessa foi um dos motivos que levou Hindenburg a apoiar Hitler. Hitler não poderia apoiar Holm em seu sonho de substituir o exército pelas SA. Um outro problema incomodava Hitler. Uma divisão política interna ao partido nazista começou a ganhar força. E seu principal representante, Gregor Stresser, afirmava que após a chegada ao poder, os nazistas deveriam ampliar as reformas sociais e econômicas, atacando os grandes latifúndios e a concentração de capital nas mãos de grandes industriais. Uma parte importante dos militantes das SA, recrutados entre os desempregados alemães, apoiavam a posição de Strasser. Os latifundiários e industriais financiavam o partido nazista. Se Hitler cedesse à pressão da ala esquerda do partido, ele perderia um apoio fundamental ao seu governo. Em 1934, Hindenburg deu um ultimato a Hitler. Caso ele não silenciasse Holm, o presidente decretaria a lei marcial e articularia a queda do gabinete de governo nazista. Esta foi a chave para o desenvolvimento da Operação Colibri, também conhecida como Noite dos Punhais ou Noite das Longas Facas. O punhal, ou longa faca, é uma arma associada à traição desde o assassinato de Júlio César, em Roma. A SS e a Gestapo, a polícia política do partido, produziram provas falsas sobre todos os opositores mais importantes de dentro e de fora do partido nazista, e Hitler deu sinal verde para a Operação Colibri, o expurgo que exterminaria a oposição ao nazismo. Entre os dias 30 de junho e 2 de julho de 1934, mais de 700 pessoas foram presas, e ao menos 85 foram assassinadas pela SS e pela Gestapo em execuções extrajudiciais, incluindo Holm e Strasser. Em 3 de julho de 1934, a Noite dos Punhais foi considerada um ato legal a partir da publicação de uma lei chamada lei relativa às medidas de defesa de emergência. Em 13 de julho de 1934, Hitler afirmou, Se alguém me censurar e perguntar por que não recorri aos tribunais regulares de justiça, tudo o que posso dizer é o seguinte. Nessa hora, fui responsável pelo destino do povo alemão, e portanto me tornei o juiz supremo do povo alemão. Dei ordem para atirar nos chefes dessa traição. Faça a nação saber que sua existência, que depende de sua ordem interna e segurança, não pode ser ameaçada impunemente por ninguém. E que fique sabendo para sempre que se alguém levantar a mão para golpear o Estado, então a morte certa é seu destino. Em 2 de agosto de 1934, Rindenburg faleceu. Hitler já tinha se preparado para esse momento, tendo aprovado no parlamento uma lei chamada Lei sobre o mais alto cargo no Estado do Reich. Por essa lei, logo após o falecimento de Rindenburg, o cargo de presidente seria fundido ao cargo de chanceler. Com isso, Hitler acumularia as funções de chefe de Estado e de governo no cargo de Führer. Em 19 de agosto de 1934, foi realizado um referendo perguntando se os eleitores alemães aprovavam a criação do cargo de Führer para Hitler. O SIM obteve 89,93% dos votos. Com isso, Hitler alcançava seu objetivo político, ser o líder supremo e incontestável da Alemanha, em um sistema de partido único, sem qualquer oposição. A democracia e a República de Weimar já não mais existiam na Alemanha. Em seu lugar, nascia o terceiro Reich. A democracia e a República de Weimar